Bom pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês três opções de cartão de crédito para pensionista, é isso mesmo, opções que você pode solicitar online ou através do telefone, então eu vou mostrar a opção do cartão consignado sem anuidade do Banco Pan, é uma das opções, vou mostrar também a segunda opção que é o cartão de crédito consignado do Banco Inter, vou mostrar o que você precisa, como fazer, quais são os benefícios, como você solicitar e por fim vou mostrar também o cartão de crédito para pensionista e aposentados do INSS, os três servem para aposentados e pensionistas que é o Bradesco Helio consignado do Bradesco, tá bom? Então eu vou começar com o cartão consignado do Banco Pan, como eu falei é um cartão sem anuidade, ou seja, você não vai pagar a tarifa de manutenção mensalmente, é isso mesmo, no caso do cartão consignado do Banco Pan é exclusivo para quem é pensionista aposentado do INSS, também para servidores públicos, o desconto é feito parcialmente em folha, no caso do Banco Pan é isso mesmo uma parte do que você consumir vai ser descontado diretamente na sua folha de pagamento, o restante pode ser pago por você nos bancos ou lotéricas através do boleto, o limite pode ser de até duas vezes o valor que você recebe e também pessoas negativadas podem solicitar esse cartão, então eu vou deixar aí embaixo a página pessoal aqui tem simule o limite do cartão, é aqui que você vai começar, você vai preencher as informações, nome e CPF tudo direitinho, todas as informações e depois que você terminar você clica aqui em simular e dar continuidade lembrando que você vai autorizar aqui o Banco Pan a entrar em contato se for necessário, mas só se você quiser pode clicar em sim ou não, se não quiser contato por telefone, enfim, tá bom? essa é a primeira opção para você que é pensionista, é um tipo de cartão a segunda opção pessoal é o cartão de crédito consignado do Banco Inter, isso mesmo nesse caso o Banco Inter não permite que você faça pagamento parcial em folha todo o desconto é feito na sua folha de pagamento, a mesma fatura vai ser descontada totalmente na sua folha seu benefício já vai vir descontado, não tem cobrança de tarifas extras, tá? eles não vão fazer consulta de SPC, Serasa, porque como vocês podem ver é algo consignado então a parceria eles já sabem que vocês têm um benefício para receber, então para eles é algo bem seguro não tem consulta, no caso do Banco Inter você pode fazer o saque usando o limite do seu cartão você pode sacar até 90% do valor do seu limite, é um cartão internacional você pode desbloquear essa função para fazer conta no exterior assim como o cartão do Banco Pan, as taxas são menores, o limite varia para cada pessoa então isso aí vai depender muito de quanto você recebe de pensão o pagamento da sua fatura mensal ou parte dela é feito direto no seu benefício de acordo com a margem consignada então você pode fazer compras no crédito, saque à vista ou parcelado pode fazer saque na rede de bancos 24 horas e como eu falei, é um cartão exclusivo para quem é aposentado, pensionista do INSS o caso aqui do Banco Inter, tá bom? para você solicitar esse cartão, pessoal, como vocês podem ver aqui na tela para você pedir, você vai ligar para esse número aqui, que é o 3003-4070 você vai escolher a opção 5, tá? você vai pedir de casa e você precisa ter esses documentos em mãos aqui para você solicitar que é seu nome, seu CPF, o número do seu celular, o número do benefício ou matrícula, tá? o valor do benefício que você recebe, com documento de identificação que pode ser o seu RG ou sua CNH, um contra-cheque e o comprovante de endereço com a data de emissão máxima de 3 meses, tá? então são esses os documentos para você solicitar o cartão consignado do Banco Inter, tá? anota o número aí, 3003-4070 e seleciona a opção 5 e a terceira opção é o Bradesco Elo consignado, é um cartão também sem anuidade tem renda mínima, nesse caso aqui é um salário mínimo vigente geralmente quem é pensionista recebe o salário mínimo não tem anuidade, os documentos para você solicitar é a cópia do seu CPF, do seu RG comprovante de renda e também o comprovante de residência e como é que você faz para solicitar essa opção do Bradesco? para você solicitar esse cartão, você pode ir diretamente na agência do Bradesco mais próxima que você quiser, leve os documentos que eu falei, tá? você precisa deles, se você for correntista, você pode solicitar através do aplicativo do Banco Bradesco se você não é correntista, eu também vou deixar o link aí abaixo, tá? e você quiser solicitar, você clica aqui em como solicitar clicando em como solicitar, como eu falei, quem é correntista pode solicitar pelo aplicativo quem não é correntista pode pedir clicando aqui, nesse link, tá? clicando aqui vai abrir, então se você é correntista, você vai acessar o aplicativo do Bradesco se você não é, você vai clicar aqui, tá? e clicando aqui, você vai ser direcionado aqui para a página para você pedir seu cartão então são essas três opções de cartão de crédito para pensionista que eu tenho para apresentar para vocês, espero ter ajudado os links estão abaixo desse vídeo que você está assistindo se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal